E março é o mês de lembrar sobre a saúde da mulher, aproveitando, claro, o Dia Internacional que é celebrado hoje. E um dos alertas que se faz nesse mês, no março, amarelo, é sobre a endometriose, a doença é a principal causa de infertilidade feminina. Foi aos 34 anos, enquanto tentava engravidar, que a Sheila descobriu que tinha endometriose. Ela já tinha passado por sete médicos. Aí um dia eu passei muito mal, fui parar num pronto-socorro, e esse médico do pronto-socorro que colocou observação, endometriose. Ela conta que desde a adolescência sentia muitas cólicas quando menstruava. Eu sempre senti muita dor, o meu fluxo sempre foi intenso, e assim que eu casei, eu sofri muito em questão da dor na relação sexual. Além de lidar com dores terríveis por muitos anos, por causa da demora no diagnóstico, ela soube que não poderia mais ter filhos de forma natural. Já tem 14 anos que eu sou casada, e também por anos a doença ter roubado aí uma qualidade de vida, porque por muitas vezes as dores impactantes me impediam de trabalhar, de seguir a minha rotina. A endometriose é o crescimento desordenado do tecido que reveste o útero. Em média, existe uma demora de sete anos para o diagnóstico de endometriose. E por causa dessa demora, a doença é responsável por quase metade dos casos de infertilidade feminina. É que quando se descobre, ela já está tão avançada que alterou a anatomia do aparelho reprodutor. E aí, não é possível mais reverter. Por isso, é importante identificar o quanto antes os sinais. Essas cólicas, às vezes, vão se intensificando, até por volta dos 18, 19 anos. E ali, a partir desse período, de 18, 19 anos, às vezes ela interpreta aquilo como alguma coisa normal. O ginecologista, às vezes, também acaba interpretando como normal. Só que isso vai evoluindo. Essas cólicas vão piorando, elas não vão passando. A paciente chega, às vezes, aos 25, 27 anos com esses sintomas. O tratamento é feito com medicamento e cirurgia. Não há cura, mas existe controle. Por isso, o ideal é que as mulheres estejam atentas ao próprio corpo e façam exames. A mulher que tem cólica, ela não deve achar que isso é normal. Ela deve sempre comentar com o seu ginecologista e, se possível, perguntar para ele, será, doutor, que isso não é uma endometriose? E, se possível, inclusive, conseguir um exame desse de rastreamento ultrassonográfico da endometriose. E no podcast de hoje, já disponível no YouTube da Record TV Goiás, tem um bate-papo mais detalhado sobre a endometriose com o doutor Eduardo Camelo, que é diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Ele fala sobre os sintomas que não podem ser ignorados e que normalmente começam lá nas primeiras menstruações. Legenda Adriana Zanotto